Não, não é um clone, ele é o original. Quer uma prova? As arrancadas, os dribles, tem a marca registrada do talento brasileiro. Ronaldinho Baúcho arrebentou em Fortaleza. Ganhou o reconhecimento de uma torcida bem famosa. Numa visita aos estúdios da novela O Clone, o craque recebeu os cumprimentos de Giovanna Antonelli, Reginaldo Faria, Cissa Guimarães e Murilo Benício. Um abraço ali, uma foto aqui e, de repente, a ousadia dos gramados dá lugar à timidez. Depois de assegurar uma vaga entre os 23 jogadores que vão à Copa, Ronaldinho Baúcho resolveu dar uma paradinha em São Cristóvão. Pronto. No bar da Dona Jura, o personagem da atriz Solange Couto, no camisa 10 do Brasil, teve que fazer uma participação especial. A coisa que eu nunca tinha esperado na minha vida, então, né, foi uma oportunidade de surgir, então eu fiquei muito, muito feliz mesmo e espero que saia legal. E realmente ficou. Não é brinquedo, não, agora o vento vai poder ficar com o pavote, né, menino? Eu tenho que pegar o voo agora e ir embora direto para Paris, mas eu tinha que vir aqui prestigiar, né? Os aplausos do elenco revelam o sucesso do novo ator, que acompanha a novela na França. Quando eu fui falar, ele falou antes, Bom te ver, que ele tá vendo lá em Paris também. Esse Ronaldinho Gaúcho... Não é brinquedo, não. Bom te ver. Melhor ainda será ver o craque brilhando na Copa do Mundo.